Jornal Cidade Fondo Net Vou trazer as informações da previsão do tempo de acordo com o site do Climatempo aqui para a nossa região. A mínima registrada hoje ficou em torno dos 15 graus e a máxima, muito calor hoje na previsão, pode chegar aos 34 graus nesta quarta-feira. A previsão é de sol entre algumas nuvens, mas sem nenhuma previsão de chuvas aqui para a região. Então, alerta em relação à umidade relativa do ar, porque existe já o tempo seco voltando aqui a imperar aqui na região. Então, fica então alerta em relação a mais um dia seco, a umidade relativa do ar começou em torno de 53%, mas à tarde pode cair para a faixa dos 20%, que já é uma faixa de atenção, de preocupação em relação à saúde. Essa então é a previsão para esta quarta-feira aqui em Ruclaro, de acordo com o site do Climatempo. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC